Eu espero que isso esteja funcionando. Eu não sei se está. Eu vou ficar exatamente assim. Falando assim com a minha boca aqui. Agora eu tenho que esperar os meus queridos fãs para fazer a nossa testagem de áudio. É por isso que eu odeio postar vídeo, fazer coisa na internet. Tudo tu tem que parar para fazer alguma coisa, sabe? Não pode simplesmente ligar uma câmera e fazer. Agora vocês conseguem me escutar direito? Não consigo parar de reclamar. Tá bom? Então tá. Tá bom, né? Tá bem bom. Tá bom. Não sei se está perfeito, mas tá bom. Ai, gente. Bom, eu vou... Calma, vamos com calma. O bom de fazer vídeos ao vivo, na verdade é uma porcaria, mas o bom para vocês. Mas o bom é que tem tempo para respirar. Coisa que numa edição a pessoa não vê. Ai, ai. A gente, assim, escuta quem conseguir escutar, tá bom? Quem se irritar com algum problema... Vou botar o microfone longe e vocês vão me escutar. Estão me escutando bem agora? Eu tenho certeza que é melhor quando vocês escutam minha linda respiração. Tá ótimo, tá? Tá bom. Ai. Assim está melhor. Não sei o que fazer agora exatamente. Se eu deixar para baixo ou se eu deixar assim. Tá, mil vezes melhor de perto. Beleza. Seguinte, galera. Eu não dormi ainda e tal. E eu vou evitar ler comentários, porque quando eu sei que eu estou sendo assistida, isso interfere na fluidez da minha fala. Quando eu estou sendo gravada e depois eu vou editar, isso não interfere na fluidez da minha fala. Então eu vou evitar olhar comentários para eu esquecer que tem pessoas me olhando e tal. E hoje nós vamos contar uma história de terror. Vamos falar sobre uma história de terror. Faz uns meses que eu estou sentindo a necessidade de falar disso. Só que eu não falava disso. Na verdade, eu nunca falei disso a minha vida inteira por respeito às pessoas envolvidas. Só que sim, se as pessoas envolvidas não tiveram respeito por mim, eu não tenho que ter respeito por elas pelo resto da vida. Eu já tive respeito por elas por muito, muito, muito tempo. E por mais que eu possa parecer um vídeo rancoroso no sentido de, ai, pra que falar disso aqui? É porque eu sinto que é importante. Pra mim, sabe? Não é um exposed aqui. É importante pra mim. Porque eu sinto que eu preciso, sei lá, me libertar disso. E eu acho que eu não vou me libertar enquanto eu não falar sobre isso, talvez. Não tenho certeza, não sei como essas coisas funcionam. Até porque é a primeira vez que eu, tipo, esse momento que eu tô da minha vida agora, é a primeira vez que eu tô me deparando de verdade com a realidade de tudo que eu vivi, assim. Isso é muito louco. Talvez eu chore muito nesse vídeo, mas saibam que não é de tristeza. É mais de nojo, de pena, da capacidade do ser humano, né? Não exatamente do que eu vivi. Mas isso explica muito, assim, de toda a minha trajetória e de como eu cheguei até aqui. O que é muito louco. Porque eu, de fato, eu apaguei tão bem isso. Não é que eu apaguei, eu sempre soube, né? Eu não sou cega, surda, nem burra. E eu também não tenho uma capacidade tão gigantesca de abafar os sentimentos, assim, a ponto de realmente não lembrar deles. Mas eu sempre tive consciência do que tava acontecendo e eu sinto que eu mascarei isso muito bem por muito tempo, de novo, em respeito às pessoas que estavam ali envolvidas nessa situação. Isso é muito curioso, porque quando eu precisei de respeito a primeira vez, as primeiras vezes, né? Ninguém percebeu, assim, que eu era um ser humano e que eu precisava de respeito, né? Eu tenho a impressão de que ninguém percebeu que eu era um ser humano até bastante tempo. Eu acho que foram perceber que eu sou um ser humano quando eu cheguei lá pelos meus 22 anos de idade, assim. Qual é o babado que eu quero falar? Eu fui brutalmente agredida dos meus 5 aos meus 20 anos, basicamente. Mas, assim, brutalmente, severamente agredida fisicamente. Porque, às vezes, tem gente que fala, ah, eu apanhei na infância e tal. Mas, gente, eu não apanhei. Eu fui agredida. Eu era violentada fisicamente, tipo, de uma maneira tão absurda. Que vocês não têm ideia, assim, tipo, eu vou contar aqui várias situações de agressão. Porque eu lembro de quase todas, né? O agressor, ele nunca lembra. Isso é muito curioso também. Mas a vítima, ela sempre lembra. Porque é ela que levou as surras. Isso é muito complexo, porque... Eu nunca consegui sentir ódio da minha agressora nesse sentido, sabe? O que eu sempre senti foi perda de confiança. E só hoje eu consigo entender por que eu não confiava na minha mãe, por exemplo. E agora faz todo sentido, né? Como é que tu vai confiar em alguém que te agride? Eu lembro de uma cena, uma vez, quando eu era pequena. Eu fui na casa de uma senhora. E tinha um gatinho num canto do sofá, assim, um gatinho filhote. E era um gatinho muito assustado, muito, muito assustado. E tinha uma rosa, uma rosa, uma rosa mesmo, uma rosa... Uma flor, a flor rosa. Com pétalas de tecido ali e um arame que fazia o cabo da flor. Uma rosa artesanal artificial. E eu não sei quem na casa, se foi eu, se foi alguém, pegou a rosa porque achou bonita. E na hora que aquela rosa foi levantada, aquele gato, que já estava muito assustado, se retraiu de uma maneira que até hoje eu lembro do olhar daquele gato. E eu devia ter, assim, sei lá, uns 10 anos de idade. Eu lembro da reação do gato, sabe? E eu fiquei tão curiosa com a reação daquele gato, e eu fiquei tão espantada. E eu perguntei na hora, tipo, nossa, por que ele tem medo da rosa? E aí uma pessoa que estava ali comigo falou, assim, de uma maneira meio discreta. Ah, é porque essa senhora gride o gato com essa rosa. E isso, essa cena, é um pouco de tudo que eu vivi, assim, porque eu lembro que eu perdi total confiança nos seres humanos quando isso começou a acontecer comigo, sabe? Igual aquele gato, tipo, até hoje, assim, me relacionar e tal. Enfim, eu falei que eu poderia chorar bastante nesse vídeo, mas lembrem, tá tudo bem? É só porque é realmente muito monstruoso. Mas, enfim. Até hoje, quando o simples olhar pra alguém, tipo, o simples chegar perto de outro ser humano me causa um pouco de nojo, sabe? Porque eu sei que todos eles são capazes de fazer exatamente o que essa pessoa fez comigo por praticamente minha vida inteira. E isso daí que vem bastante, eu acredito, da minha confiança, porque eu sempre pensava como é que a pessoa que me fez, tipo, ela fez uma coisa tão linda, eu saí de dentro dela como é que alguém tem coragem de dar à luz e, ao mesmo tempo, maltratar a sua própria criança, a sua própria prole, sabe? É tão doentio, é tão baixo, é tão bizonho, é tão cruel, num nível assustador. E hoje eu me pego em situações, muitas vezes eu tô, eu marco de sair, por exemplo, com familiares, e eu tô crente de que eu vou sair com familiares. E toda vez, sei lá, um dia antes, ou horas antes de ter que sair com eles, eu sinto uma angústia tão grande, uma aflição tão grande, e eu começo a ficar, tipo, não, eu não quero porque eu não quero, porque eu não quero, porque eu não vou, e eu simplesmente não vou. E eu fico pensando se eu preciso ir, sabe? Porque daqui a pouco as pessoas estão morrendo, elas estão envelhecendo, e elas foram tão más comigo, eu fico pensando, eu tenho mesmo que estar presente? Gente, tipo, é óbvio que eu vou chorar muito se elas morrerem, porque eu amo muito elas, mas assim, eu já me sacrifiquei demais por essas pessoas, entende? Eu tô num momento que eu preciso me proteger e não continuar me sacrificando por elas. Eu realmente não sei qual é o martírio de ser mãe e toda essa questão, isso não tá em jogo aqui, o que tá em jogo aqui é a minha vida, né? Então, nós não estamos falando da minha, da minha mãe, nós estamos falando de mim e do que eu passei. Porque eu tenho certeza que, eu não tenho certeza, na verdade, eu não tenho certeza, mas eu gostaria de acreditar que ela estava passando por maus bocados, e que ela tava, tipo, fora das faculdades mentais. Mas tudo começou quando os meus pais se separaram, e foi quando eu tinha cinco anos de idade. E uma das coisas mais, uma das coisas que mexeram muito comigo, e hoje eu entendo, foi que assim que meus pais se separaram, a minha mãe, principalmente, depositou muito em cima de mim, mas absurdamente em cima de mim, toda a carga dessa separação. Tem uma cena que eu lembro, eu lembro, gente, eu era muito pequena, eu tinha, tipo, cinco anos mesmo, que era eu rezando com ela para que meu pai voltasse pra casa. E assim, tudo bem que meu pai foi um canalho, um cafajeste de estar com vagabunda na rua. Ele podia ter feito isso de uma maneira mais inteligente, né? Mas assim, eu não tinha nada a ver com isso, ela podia fazer a reza dela para eu voltar pra casa, sozinha na sala, e eu no meu quarto, como uma criança, deveria estar lá dormindo. Eu participava disso, entende? Então, eu participava do, vamos rezar para o teu pai voltar, ela não falava o porquê, mas ela dizia, vamos rezar aqui para o teu pai voltar, tá tarde, quem sabe ele aparece. E isso era um momento muito forte, porque eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu estava conectada ali com aquela oração, com as velas, com a chama, com tudo. E isso ia acontecendo de várias maneiras. Tanto é, a tal som piorou, ai, desculpa, vocês estão me ouvindo? Bom, espero que vocês estejam me ouvindo. Continuando, esse tipo de situação desencadeou em mim uma série de perturbações, visuais mesmo. Por exemplo, quando eu era criança, ali pelos cinco anos, porque esse um ano ali dos cinco anos, ele foi muito marcante, tá? Aconteciam coisas sobrenaturais, assim. Eu até boto fé que eram sobrenaturais mesmo, gente, porque eu lembro que uma vez eu estava no quarto, eu já contei essa história, eu acho, para vocês, mas eu tinha cinco anos, daí eu vi uma mão, eu vi uma mão preta, era um vulto de uma mão preta, no marco da porta, né? E eu fiquei com tanto medo daquilo, e eu chamei os meus pais para eles acabarem com a mão preta, daí eu acho que meu pai deu uma chinelada, a mão preta sumiu. E tinha dias que eu, provavelmente eu estava alucinando isso quando eu era criança, entendeu? Eu estava tendo um terror, não era nem noturno porque eu estava acordada, mas eu estava tendo um terror psicológico ali que estava chegando a ser visual. Porque eu lembro que tinha dias que no meu quarto as luzes apagavam e acendiam, o ventilador chegava sozinho. E um pouco mais para frente, quando eu já estava morando na casa dos meus avós, porque o meu pai separaram, minha mãe foi para morar na casa da minha avó comigo e tal, eu tinha terror noturno. Eu não sabia o que era terror noturno até entrar na faculdade de psicologia esse ano, e a primeira vez que uma professora falou que era terror noturno, eu falei, meu Deus, eu tinha isso. E era horrível. Eu lembro que quando eu ia dormir com a minha mãe, como as coisas não estavam organizadas, eu dormia na mesma cama que ela, nesse período de morar na casa dos avós e tal. E eu sempre tive a fiel impressão de que eu via coisas no teto. Então, eu lembro que tinha noites que eu via no teto bocas gigantes, cobras, serpentes. Era tipo uma forma mais cartunizada, quase como um pesadelo, mas eu estava acordada. E o teto inteiro era dominado por essas cobras, essas bocas, essas serpentes, esses olhos que me olhavam gigantescamente. E uma das sensações que eu tinha era de que, caramba, isso está muito assustador. Tipo, para mim estava muito assustador. Só que eu sabia que se eu falasse para minha mãe, e eu queria ir no banheiro, aí que está, eu olhava aquilo no teto, e eu queria ter coragem de sair da cama para ir no banheiro. Só que eu estava com medo de ir até o banheiro, porque eu estava vendo um monte de bicho no teto. E aí eu lembro de ter o medo de acordar ela para precisar ir no banheiro, né, porque eu precisava de ajuda, eu precisava de acolhimento, eu precisava de alguém que me levasse até o banheiro. O banheiro era do lado do quarto, do lado do quarto, né. Eu precisava de uma adulta levasse uma criança até o banheiro. Só que eu sabia que eu não podia acordar ela, mas eu precisava. E por que eu sabia que eu não podia acordar ela? Porque ela sempre foi louca, né, eu já estava sendo agredida. Como é que eu ia acordar minha agressora? É que nem tu estar, tipo, sei lá, num campo de concentração e tu precisar da ajuda do cara que está ali acabando com a tua raça, sabe. E daí eu tinha que acordar ela, eu acabava acordando ela e eu apanhava até o banheiro. Tipo assim, três da manhã eu com a bexiga explodindo, vendo um monte de bicho no teto. Se eu não me engano, a primeira vez que eu apanhei indo até o banheiro foi porque eu contei que eu vi coisas no teto. Aí eu aprendi a parar de contar. E era tanta agressão que eu tinha sonhos com ela. Então eu lembro que eu tinha sonhos muito lúcidos, aí sonhos mesmo, quando eu estava dormindo, pesadelos na verdade. Lembro um dia que eu estava dormindo na cama da minha avó, era noite já, e eu acordei com muito, muito, muito medo porque eu tinha tido um sonho muito verídico de que a minha mãe entrava no quarto que eu estava, que era o quarto da minha avó, com uma faca, era uma faca de pão, uma faca, não era uma faca afiada, ela entrava com uma faca de pão e ela matava a mim e aos meus avós. Tipo, a sangue frio, assim, enlouquecedamente. Para uma criança estar sonhando coisas desse tipo, é porque algo muito errado está acontecendo, mas assim, algo absurdamente errado está acontecendo. E eu acho que essa era uma das maneiras, né, que a minha cabeça ali, tipo, é uma criança conseguir lidar. Só que, o que é muito interessante disso? Porque tudo tem um lado bom, né? Eu fiquei muito forte, eu fiquei muito preparada emocionalmente, de certo modo, né, também não sou, assim, indestrutível. Se eu fosse, se eu fosse perfeitamente perfeita na hora de controlar as minhas emoções, eu não teria tido tantos problemas no início do meu canal com os meus pais, mas eu tive, principalmente porque foi a primeira vez que eu comecei a implorar por libertação, né, porque eu já estava cansada de apanhar, eu apanhei até os meus 20. Então, assim, caramba, com 16, ainda levar murro é uma coisa meio pedir demais, né? Então, no mínimo, a pessoa vai se revoltar. Mas, enfim, eu estou entendendo isso agora, estou começando a entender isso agora. Enfim, isso me deixou muito forte, de fato. Eu sinto que, me deixou muito fria também, extremamente fria. Porque aquela hora que eu chorei ali, falando que eu tenho problema de chegar perto das pessoas, me fez ter pouquíssima empatia pelo próximo. Inclusive, eu só não sou uma pessoa cruel e monstruosa e, assim, assassina, predadora e destruidora dos seres humanos, porque eu consegui, desde cedo, fazer autoanálises. Eu sempre consegui parar para me entender, entender o que estava acontecendo comigo, mesmo que eu não conseguisse entender perfeitamente, porque, como vocês podem ver, eu estou entendendo boa parte da minha vida hoje. Mas, enfim, as agressões físicas, elas não tinham motivo, tá? Elas não tinham motivo. Era do nada. Era quando dava na louca da cabeça dela. Eu lembro de uma vez que a gente estava... Uma das agressões mais recentes, porque as outras que eu vou contar, eu era um pouquinho mais velha. Mas, uma das agressões... Uma das primeiras, assim, que eu lembro, realmente, que na minha cabeça foi uma das primeiras, eu estava na frente da minha creche, Amiguinhos da Praça. E na creche a gente tem quantos anos de idade? Um seis? Porque com sete eu acho que já está na primeira série, sei lá. Enfim. O que vocês continuam falando aí? Então, tá, tudo certo, eu acho. E a gente estava na frente dessa praça, porque a creche Amiguinhos da Praça, ela tem uma praça na frente, uma praça bonita e tal, tipo, era um lugar lindo. Tinha fotos com minha mãe desde bebezinha. Eu tenho foto até hoje com minha mãe, que eu era uma bebezinha no colo dela nessa pracinha. Pra vocês verem, né, como a chavinha virou, assim. Honestamente, eu nem sei se ela me bateria, independente de traição ou não, de separação ou não, entendeu? Eu não sei. O nível das agressões que eu sofri, eu aposto que mesmo casada com meu pai, ela ia me surrar de qualquer maneira. Eu fui escolhida pra isso, sabe? Meu irmão, por exemplo, não apanhou. Mas, enfim. A gente estava na frente dessa creche. Eu ali com, sei lá, seis anos de idade. Acho que é a idade que você entra na creche. Não faço ideia. Por aí. Idade que você entra em creche, gente. E ela estava fazendo alguma coisa com o meu corpo. Eu não sei se era me beliscar. Só que, assim, eu sabia que eu ia apanhar. E daí eu só lembro de falar, por favor, só não bate no meu rosto, porque as pessoas vão perceber. Nossa, mas isso não é coisa que criança diga. Essa frase é muito de adulto pra criança dizer. Às vezes eu vejo crianças indo dar depoimento criminal, dar depoimento na polícia, prestar depoimento em corpo de delito. As pessoas falam, nossa, tá falando muito programadinho. A criança que apanha, ela não é uma criança. Ela é uma super criança. Ela é um super herói, praticamente. Então, ela desenvolve a fala muito rápido. Ela desenvolve a leitura muito rápido. Ela aprende a crescer muito rápido. Então, ela consegue falar como adultos. Ela consegue ser precoce com facilidade. Porque tu tem que ter muita estrutura psíquica pra lidar com o que tá acontecendo na tua vida. E aí eu lembro de falar pra ela, por favor, só não bate no meu rosto, porque as pessoas vão perceber. Porque é uma humilhação, né? É uma humilhação do tão novo saber que tu provavelmente é uma das únicas pessoas na tua volta, uma das únicas crianças na tua volta que apanha da própria mãe. Porque eu não morava na vila. Eu estava numa creche cara, de crianças riquinhas. Então, assim, é meio bizarro o tamanho. Tem instrução. Tem boa formação. Tem um bom emprego. Fazer isso contigo. Mas tudo bem. E aí, ela olhou pra mim e falou... E me deu um burro na cara. Ela olhou pra mim, ela me deu um baita tapa na cara e falou... Não me importo o que vejam. Tu mereceu. Ok. Essas coisas, eu não berrava. Eu não pestanejava. Eu acho que eu aprendi a apanhar em certo período ali. Porque, honestamente, hoje a visão que eu tenho disso é que desde muito novo eu entendi que ela precisava mais de mim do que eu precisava de uma certa ajuda naquele momento. Vocês entendem? Eu estou tentando traduzir pensamentos muito de criança, assim, pra cá. Então, é óbvio que hoje em dia eu estou botando uma linguagem adulta e um raciocínio lógico mais adulto, né? Mas eu, desde muito novo, eu tenho a impressão de que eu cheguei naquela família, na minha família, meio que assim, pra, de fato, ser o saco de pancadas e a válvula de escape dela, assim. E eu sempre amei muito a minha mãe. Ainda a amo, né? Por isso que é tão difícil ver ela hoje em dia, porque por mais que eu ame muito, é uma coisa muito complicada de lidar. Que barulho estranho que aconteceu. Meu fone fez barulho. Vocês estão me ouvindo? Eu ainda não vou ler vocês. Depois eu leio vocês, senão eu vou me perder. Mas, assim, foram acontecendo de várias maneiras. E uma outra coisa que ela fez foi alienação parental. Ela não entende isso. Eu também não entendia isso. Eu também fui entender isso no curso de psicologia. Eu entendo que, assim, gente, psicologia é um curso que exagera e a psicologia em si é meio exagerada. Mas tem coisas que eles têm razão. E, assim, sem perceber, eu entendo, porque é muito difícil pra uma mulher que tá passando por tudo isso não passar isso pros filhos. É quase impossível, tá? Mas, assim, ela fez ali uma alienação parental. Tanto que, por muitos anos, eu entendia que o motivo da minha depressão, que o motivo da minha angústia, que o motivo da minha tristeza, era por conta da separação. Isso foi colocado na minha cabeça. Sendo que o motivo disso tudo era eu estar apanhando, dormindo com o inimigo, porque eu dormia e acordava no mesmo departamento da minha agressora. Mas hoje eu penso muito assim, quem é pior nessa história? É a agressora ou o meu pai, que sabia que eu era brutalmente agredida e não fez nada em relação a isso. Ele simplesmente pegou as coisas dele e foi morar com a nova esposa, fez um novo filho e falou assim, ah, querida, tipo assim, ele falava, às vezes, né, tu não pode bater na Heloísa, tu não pode bater na criança, tu não pode bater nela. Eu escutava isso. Mas assim, falar tu não pode bater não resolve nada. Então, eu não sei também até que nível ele sabe a gravidade das lesões que eu tinha. Ela me batia com um fio de ferro de passar roupa. Eu acho que meu fone tá falando sem bateria. Uma vez, dentro do banheiro, ela tava me dando banho no box do banheiro, assim, no chuveiro. Eu tava nua, né? Você tava tomando banho, uma criança tomando banho, aí eu devia ter no máximo uns nove, no máximo uns nove. Eu já tinha tanto medo dela, gente. Eu tava que nem aquele gato assustado, o gato da Rosa que eu contei. Eu tinha tanto, 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 tanto medo dela que eu não sei porquê. Essa cena eu nunca vou esquecer. Eu não sei o porquê. Quando ela foi passar shampoo no meu cabelo, eu senti um cheiro forte. E na minha inocência, porque eu ainda tinha a esperança de poder confiar na minha própria mãe, na minha inocência, eu comentei, assim, cheiro de acetona. Isso bastou pra ela pegar o tapete do banheiro, esses tapetes transparentes de banheiro, e me, assim, me surrar inteira com o tapete do banheiro aos berros, dizendo como tu ousa falar que ela seria capaz de passar acetona no teu cabelo. Tu acha que eu sou louca? Enquanto eu ia falando isso, era aqui, ó, chicotada. Juro, eu toda vermelha, eu ficava com vergonha, eu tinha vergonha, eu tinha vergão, sabe quando a pele incha? Eu tinha vergão de ferro de passar roupa, eu tinha vergão de tapete de banheiro. Imagina tu nua, nua, uma criança nua, despida vulnerável, levando o tapetado de banheiro. E aí, eu lembro que quando eu já tava mais velha, a gente ia pro Clube União, né, clube de piscina, e ela não entendia porque que eu não queria me trocar na parte ali social do vexário, porque que eu sempre queria me trocar na cabine. Caramba, eu não quero mostrar o meu corpo que já foi surrado pela pessoa que deveria me defender pra mais um monte de mulheres, é por isso que até hoje eu tenho nojo de mulher, eu tenho nojo de mulher, gente, eu tenho nojo, eu tenho pavor de mulher, e é por isso. Enfim. Aí, sabe, é tão louco isso, a pessoa, enfim, eu vou pegar só o carregador do fone rapidinho, não consigo carregar esse fone enquanto eu falo, sei lá. Não sei também se é a bateria, porque geralmente a mulher fala comigo quando a bateria toca a bamba. teve uma outra cena muito marcante assim pra mim, foi uma que o meu irmão entrou na frente pra me defender. Isso, nossa, tem muita vontade de chorar, eu vou olhar pra cima pra não chorar que a lágrima não vai descer. Mas assim, o meu irmão tem quatro anos a menos que eu, na verdade ele é de 2001, ele tem cinco, não, ele tem quatro, quatro anos a menos que eu, a gente tinha diferença de quatro anos de idade. Então assim, eu lembro dele ser muito pequeno, gente, dele ser tipo um nenê mesmo. E eu acho que foi uma vez que ela conseguiu espantar um nenê, sabe? Ele já tava vendo, óbvio, ele via sempre eu apanhar, todo mundo via eu apanhar. Ela ia me bater com a coleira do cachorro. E essa coleira chega a ser engraçada, né gente? Olha isso. Eu tô rindo e chorando ao mesmo tempo, mas enfim. Eu lembro de bater com a coleira do cachorro e não era uma coleira de tecido, ela era de silicone, ela era de borracha. Então assim, é óbvio que quando eu vi aquilo, e ela era rosa, era uma coleira de cachorro fininha, assim, rosa, de silicone, transparente. E eu lembro que quando eu vi aquilo, eu fiquei com muito medo, porque eu sabia que aquilo ia doer muito mais do que tudo que eu já tinha sentido na pele, sabe? E eu lembro que eu tinha me deitei na cama, assim, e eu tava pronta, eu só tava pronta pra, tipo, apanhar. E ele se jogou na frente, e ele era muito pequeno, muito pequeno mesmo. Sei lá, eu acho que, eu não sei quantos anos ele tinha. Acabou me bater no fone. Vocês não conseguem me ouvir seu fone, né? Não se vocês conseguem. não se vocês conseguem. Não se vocês conseguem. Vamos ter outros fones. Porque eu sou um youtuber muito profissional. E quando um for enxada, eu vou para o outro. Esse aqui deve ser pior ainda, porque não tem... né? Não sei o que tem que você nie nos singer". O meu João, que fará sim. O que fará sim, eu vou para cá. E ter que ver com essa de mel. Eles me digam se vocês conseguem me escutar agora. Eu nem sei onde fica o microfone desse fone. Mas acredito que esteja por aqui. Tá bom? Ai que bom. Coisa boa, Brasil, meu microfone. Ótimo. Então, e daí aquela vez da coleira rosa maluca, eu só não apanhei aquela coleira porque um bebê, que eu acho que ainda nem falava de verdade, se jogou na frente e daí ela parou, né? E daí ela não prosseguiu. Mas assim, o nível das coisas era assim. E tipo, de verdade, até esse período, até ali meus 13, 14 anos, se tu me perguntar o que eu fazia, era nada. Nada, 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 nada. Era, às vezes, pedir pra ir no banheiro, era, às vezes, comentar sobre o shampoo que eu achei na inocência, que era, sentia um cheiro forte. Enfim. Teve uma vez até que tava eu e meu irmão na rua com ela, no meio da noite, e ela teve um rompante, assim, e a gente não tava nem falando com ela. A gente tava falando entre si. E ela falou assim, ah, se vocês continuarem me incomodando, eu vou cortar os dedinhos de vocês, igual mãe japonesa faz com as crianças mal criadas. E eu lembro que, tipo, a gente já tava tão acostumado com esse grau de loucura, que a gente achou aquilo tão bizonho, que a gente se olhou e começou a rir, sabe? Eram duas crianças rindo da mãe falando isso pra elas. Mas, enfim, isso é muito triste, porque eu sei que eu tive momentos muito bonitos na minha infância com a minha mãe. Eu sei que eu tive, né? Eu tenho fotos, eu sei que ela era uma mãe muito carinhosa também. Só que eu não consigo lembrar. Eu queria lembrar dos momentos bons, sabe? E eu culpo muito ela por isso. Eu acho que eu culpo mais minha mãe por ter tirado as lembranças boas que eu tive com ela de mim, do que por ela ter me agredido. Porque eu queria mesmo lembrar das coisas boas que eu vivi com ela, e eu não consigo. Não consigo. Eu tento buscar bastante, assim. Quando vem as lembranças ruins, eu tento buscar as lembranças boas, e elas não vêm. Eu tenho até hoje a minha cabeça afundada. Isso é engraçado, porque talvez as pessoas não acreditem, né? Mas chegou um período que eu comecei a tocar na cabeça de todo mundo. Porque eu sempre fui muito observadora comigo e com o meu corpo, e eu sabia que minha cabeça não era assim. Teve uma vez que ela me bateu com um cabo de vassoura. E ela bateu tanto, mas com tanta força, gente. Aquele cabo de vassoura de ferro, sabe? O cabo, aquele cabo das vassouras, sei lá, betranin, ele é revestido com plástico, mas por dentro ele é um ferro, um aço. Ela bateu tanto na minha cabeça com aquela merda de vassoura, que eu juro pra vocês que eu tenho um... Eu tenho um negócio aqui na cabeça que é mais baixo. Então, não era assim. Tu passa a mão reto, sente um desnível, como se literalmente o crânio tivesse baixado. E aí, tu desce e volta ao normal. Até com cadeira. Até cadeira ela já conseguiu bater em mim. Fizerem a força dessa mulher, né? Às vezes a gente olha o filme fragmentado e tu pensa, não, não é possível. A pessoa só de ganhar, entrar na nova personalidade, conseguir levantar um carro, conseguir virar um lagarto voador. Mas ela tinha tanto ódio. E isso que eu não consigo entender de onde vinha tanto ódio. Era um ódio tão grande, tão forte, que ela era muito forte, muito forte, muito forte. Muito forte. Assim, não era uma surrinha, não era um tapinha, né? Era força e ódio, aquele olhar maquiavélico e tal. E quando eu fui crescendo, eu comecei a parar de aceitar isso, né, gente? É meio estranho, assim, eu estar ali com 14, 15, 16 anos e tu continuar apanhando. Só que o que aconteceu? Nesse período dos 15, 16, que é quando eu começo a entrar no YouTube, ela parou de bater com tanta frequência. E a agressão era de outro tipo. Por exemplo, eu lembro que nada durava na minha casa, assim. Eu tinha alguma roupa, de repente a roupa sumia porque estava rasgada. Eu tinha um brinquedo, o brinquedo era pisoteado. Era uma completa desordem, era muita bagunça sempre. Era uma zona na casa. Mas isso, ó, desde muito tempo também. Eu sempre cresci nessa desorganização, assim. E eu não conseguia ter coisas, né? Eu lembro que chegou um momento que eu queria decorar meu quarto. Algo acontecia na cabeça dela que ela simplesmente arrancava tudo fora. Ela arrancava quadro. Eu lembro que uma vez eu fui comprar uma samambaia com meu pai e eu queria pôr a samambaia no quarto. Eu lembro que eu fui comprar uma samambaia com meu pai e eu queria pôr a samambaia com meu pai e eu queria pôr a samambaia com meu pai e eu queria pôr a samambaia com meu pai e eu queria pôr a samambaia com meu pai e eu queria pôr a samambaia com meu pai e eu queria pôr a samambaia com meu pai e eu queria pôr a samambaia com meu pai e eu queria pôr a samambaia com meu pai e eu queria pôr a samambaia com meu pai e eu queria pôr a samambaia com meu pai e eu queria pôr a samambaia com meu pai e eu queria pôr a samambaia com meu pai e eu queria pôr a samambaia com meu pai e eu queria pôr a samambaia com meu pai e eu queria pôr a samambaia com meu pai e eu queria pôr a samambaia com meu Será que é mais um sem bateria? Eu tenho outro. Voltou? Mas eu tenho outro. Eu tenho outro. Eu liguei ele. Só que assim, essa mulher aqui não tá me avisando se tá... Eu acho que ele desconecta sozinha, sei lá. Ela não fala nada pra mim. Eu vou pegar meu outro fone, tá? Quem é isso? Quem é isso? Tá, se cair de novo esse aqui, eu vou pegar o outro, então. Estão me ouvindo bem? Ai, 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 ai. Já vou acabar essa palhaçada de vídeo, mas enfim. Aí, eu já não aceitava mais, né? Então, eu não sei até que parte vocês explicaram, meus amores. Não, quando ela ver esse vídeo, ela vai surtar, né? Vai chorar. Mas assim... Chega! Tipo, já foi legal demais. Eu preciso falar da minha vida. Que culpa eu tenho só tá envolvida, né? Não fui eu que fiz ela estar envolvida. Enfim. Mas, hum... Tá, comprei essa mambaia lá pro meu pai e tal. Que isso? Os espíritos já. E aí, eu queria botar essa mambaia no meu quarto. Normal, eu tô uma planta no quarto, gente. Normal. Ela encasquetou com essa mambaia de início ao fim. Tipo, eu não sei o que que ela viu nessa mambaia. Talvez, ela tenha me usado sem perceber esse tempo todo, dos meus cinco, aos meus vinte anos. Pra punir o meu pai. Eu tenho a impressão disso. Eu tenho a impressão de que eu apanhei tanto. Porque ela queria ver se ele, tipo... Ai, nossa, minha filha está apanhando. Eu preciso ir ali resolver algo, sabe? Só que assim, amores. Separou? Sepera, sabe? Tipo, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu tive a ver, né? Totalmente. Então, eu sinto que até... Meus... Até os meus vinte ali, ainda tinha um pouco disso de... Ai, a Loli, né? A Eloísa. Tá causando demais. Precisa muito do pai. Tá sentindo muita falta do pai. Tava sentindo falta, né? Era de ter uma vida tranquila dentro de casa, né? Mas, tudo bem. Hoje, se eu for pôr na ponta do lápis, meu pai me faz muito menos mal do que a minha mãe. Mas, tudo bem. Aí, eu não sei o que ela implicou tanto com essa planta, gente. Ela botava a planta na cozinha. Só que assim... Era um presente do meu pai pra mim. Eu tava naquela idade de que... Eu já não confiava nela. Eu tinha nojo, pânico e medo dela. Eu também não confiava no meu pai. Eu tinha nojo, ódio e medo do meu pai. Porque, na minha cabeça, o meu pai é o responsável por tudo que eu estava vivendo. Porque ela passou essas informações pra mim a vida inteira. Então, ainda mais com 15 anos, tipo... Caramba, o presente do teu pai, que supostamente é um pai ausente... Ausente, né? Sempre foi o cara super presente. Me via todo dia. Sempre me deu rios de dinheiro. Bancava tudo. Sempre banca... Banca até hoje tudo, 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 tudo. Isso é um pai ausente? Não, né, gente? Isso não é um pai ausente. Mas, enfim... Eu queria muito ter o presente, que era meu. Meu presente no meu quarto. Normal. Eu queria ter uma coisa minha no meu quarto. Uma coisa ofensiva. Então, eu falei, não. Essa planta não vai ficar na cozinha porra nenhuma. E aí que começavam as brigas. Porque eu parei de aceitar tudo. Eu parei de aceitar apanhar. E eu parei de aceitar que ela mandasse absolutamente tudo como ela queria. Essas coisas básicas levavam a agressões. Porque ela parou de me agredir, assim, a pouco de nada. Mas eu acabava dando motivo. Porque ela me cutucava muito. Eu era reativa. E aí eu apanhava. Então, quando eu surtava com ela em casa... Porque, assim... Eu fui... Como é que eu aprendi a lidar com as pessoas, né? Mais ou menos, tá, gente? Que eu nunca me comportei assim na rua. Como é que eu aprendi a me comportar com a minha mãe? Da maneira que ela me passou. Como ela se comportava comigo. Então, se eu recebia... Grito, xingamento, tapa... Eu via que se eu tinha que resolver algo com ela, tinha que ser no grito. E eu admito que eu não era de primeira. Eu tentava muito conversar com ela antes, né? Porque ela não ouvia. E aí, assim... Já era a sétima vez que eu botava essa lambaia no quarto. Ela botava na cozinha. Já era a sétima vez que eu falava com muita paciência. Na oitava vez, eu começava a surtar. E eu surtava mesmo. Tipo assim... Ah, a planta é minha. Tu é uma louca. Tu é uma merda. Eu te odeio. Eu tô acabando com a minha vida. Não sei o que. Tipo, tira toda a minha liberdade. Eu odeio morar contigo. Oh, yeah, baby. Tá estranho? Vou pegar meu outro fone. E já me digam até que parte vocês escutaram para que eu possa continuar. Tá bom? Vou pegar o outro que isso aqui vai ficar apagando. Até que parte vocês escutaram? Tá estranho. Tá estranho. Tchau. 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 Peraí que agora a mãe tem que achar o suor. 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 A mãe tem que achar. A mãe tem que achar o suor. 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 Eu ganhei o suor. A mãe tem que achar 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 o suor. E eu não sei. Eu não queria comer frango. Aí eu fiquei tão revoltada com o frango. Mas eu sentei na mesa para comer. Eu lembro que quando comecei a comer frango. Eu estava com muito ódio daquele frango. E, gente, nessa época, só a respiração dela na mesa me irritava muito. Me tirava de sério, assim. Eu tinha nojo. Juro por Deus. Essa época do fim, de 16, 17, 18, foi o momento que eu, pela primeira vez, senti ódio real da minha mãe. Eu senti muito ódio dela. E eu lembro que eu fui tão revoltada. Eu acho que uma hora ela perguntou assim, ai, gostei dos frangos, como eu não tava tão ruim. Eu lembro que eu levantei da mesa e eu cuspi o frango com o choro nas paredes da minha mãe, do meu irmão, em tudo. E era eu berrando. Eu odiei os frangos com o choro. E aí as coisas foram ficando assim. Foram crescendo assim, né? Foram evoluindo. Só que quando eu comecei a agir assim, ela esqueceu tudo que ela me fez. Ela apagou da cabeça dela. E aí vinham os papos de tipo, ai, tu era tão diferente. Tu era tão querida. Gente, isso era tão legal. Ai, o que eu fiz pra ti? Tu sempre gostou tanto de patear comigo. Eu não sei o que eu fiz. Eu não sei o que eu fiz com o filho. E... Era eu tipo assim, hello, você não sabe? Tipo assim, você não sabe mesmo o que você fez? Voltou, 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 voltou. Voltou, voltou, voltou. É, exatamente. Depois que eu parei de ficar caladinha, eu virei a rebelde. E aí eu virei mesmo, pois eu já tava por aqui, entendeu? Tava com toda a raiva acumulada por muitos anos. Nessa época, se eu tivesse acesso, eu sou muito mais velha que essa geração moderna, né? Nessa época, se eu tivesse acesso a esse fórum de menino rebelado, gente, eu já tava presa. Porque assim, sem brincadeira, isso tudo que eu vivi mexeu muito comigo. Inclusive, eu tenho certeza que a história do rato é um negócio que me dói muito. Eu não gosto de pensar na história do rato. Ela vem disso. Porque eu tive tanta... Tanta raiva acumulada, tanto ódio acumulado, tanta dor infringida, tanta... tanta coisa guardada que eu, talvez, talvez, eu tenha, em um momento de adolescência e rebeldia, escolhido pôr num animal inofensivo tudo que colocaram em mim quando eu era uma criança também inofensiva, sabe? E isso é muito cruel. É um dos maiores arrependimentos da minha vida. Acho que é o único arrependimento da minha vida. É uma coisa que, de fato, me noja, me magoa. Eu não gosto de lembrar. Às vezes eu vou ir por a cabeça no travesseiro e eu lembro, assim, e dói bastante. Mas, eu poderia ter feito muito pior. Porque esse negócio do do rato, ele já vinha de uma tendência anterior muito problemática. Porque, assim, eu lembro que eu já fazia muita terapia, porque meus pais eram separados e tal. E eu lembro que, mais de uma vez, eu tentei para psicólogos diferentes sugerir que eu precisava de uma ajuda um pouquinho maior. Então, eu falava, assim, eu acho que eu tenho psicopatia. Só que, naquela época, a psicologia, ela não levava a sério o transtorno de personalidade antissocial, principalmente porque eu era menor de idade. Hoje em dia, virou moda. Então, se tu sentar e falar isso no consultório, eles vão te dar bola. É que também não justifica, né, gente? Não adianta agora falar que muita gente não te conhece e não entende por que você fez aquilo. É que também não justifica, mas explica, né? Não justifica, mas explica. Enfim, muitas vezes eu se sentei em cadeiras de consultório e eu falei assim, tipo assim, galera, eu acho que o negócio não é muito normal aqui dentro da minha cabecinha. e achava que eu era uma bobagem e tal. Então, só que eu sabia que não era. Eu sempre soube que não era uma bobagem. Então, eu fui me tratando sozinha. De fato, eu fui me tratando sozinha. Eu tinha muitos impulsos e desejos e quase cheguei perto de muitas situações que eu poderia ter feito mal para outras pessoas, poderia ter feito mal para talvez outras pessoas, mas eu sinto que a minha coisa era com pessoas, assim. Isso é meio brega de contar quando a gente cresce, mas um dia eu posso fazer um vídeo só falando sobre os meus sentimentos de little psicopata e tal. Eles eram muito fortes, muito reais. Eu escrevia sobre isso, eu sentia na pele a necessidade de fazer coisas malvadas, blá blá. Eu sei que eu fui crescendo, eu fui me corrigindo, fui parando, fui me aperfeiçoando, fui melhorando. Porque Deus me botou no mundo para ser boa. Tentaram me fazer ser má, mas Deus sempre me fez para ser boa. E essa é uma coisa que também me faz querer estar em psicologia. Por quê? Quando eu digo que eu poderia ter sido má, eu poderia mesmo, não estou aqui blefando, entendeu? Então, eu entendo que uma pessoa má sente, eu sei de verdade o que ela sente, eu entendo o funcionamento da coisa. E eu sei que isso é controlado, só que quando ninguém escuta, isso vai crescendo sozinho dentro de ti. E se tu não consegue botar isso para fora de alguma maneira, talvez de novo a maneira que eu tenha escolhido de pôr para fora em certo momento foi com um animalzinho, essas coisas acontecem, entende? Então, assim, nunca é tarde para... Como é que é o ditado? Corrigir, antiremediar. Sei lá, nunca é tarde para intervir em certas situações. Chega um momento que aí já é tarde, que a pessoa não está em bons lançóis. Mas, assim, não existe isso de a pessoa nascer uma... Ah, ela é psicopata, ela não tem sentimento. Não existe isso. Ah, ela é narcisista, ela nunca vai conseguir amar. Não existe isso. Psicologia, psiquiatria, não consegue medir amor, não consegue quantificar amor, não consegue expor e definir o que é amor e como se sente amor e o que é existir amando. Então, ninguém sabe se ama, ninguém sabe quanto ama, ninguém sabe quanto pode amar e quanto pode não amar. Ou seja, pessoas ainda são pessoas, seres humanos são difíceis, mas eles são corrigíveis, eles são... Não é nem corrigíveis, eles são aperfeiçoados. Porque, às vezes, você tem uma raiva muito grande, um ódio muito grande e um impulso predatório muito grande que pode ser transformado em algo melhor, assim, algo mais proveitoso, né? Você pode botar essa descarga energética em algo que não vai ser de ninguém nem a si próprio. Isso aqui é muito difícil de ser trabalhado, porque as pessoas não acreditam nisso. No meu próprio curso, assim, eu vejo diariamente que é papai, papum. Tipo assim, a pessoa, não, ela nasceu assim, acabou, acabou. Não tem o que fazer. É impossível solucionar. E quem tem instintos quem tem instintos mais predatórios, quem tem desvios de conduta, essas pessoas, elas sabem o que elas têm, elas têm essa consciência. Mas elas também sabem que elas não têm a quem recorrer, porque se você vai num consultório padrão, não vai encontrar alguém que vai entender esse tipo de paciente. Não vai encontrar. É impossível. Quer dizer, deve ter pelo menos um ou dois, mas é como achar uma agulha no palheiro. Então, a pessoa que tem instintos perigosos, ela nunca vai pedir ajuda. Tipo, às vezes, vocês podem ver que tem casos que o criminoso, ele praticamente implora para ser descoberto, sabe? Tem alguns perfis de criminosos feriais ou criminosos compulsivos que eles são pegos de uma maneira meio ridícula ou eles deixam muitas pistas para trás. E aí, você tenta entender o porquê e é perguntado o porquê e meio que se conclui que a pessoa não gostava de fazer o que ela fazia. Ela precisava fazer, ela não sabia como não fazer. Era instintivo, era maior que ela e ela não tinha a quem recorrer. Porque como é que tu vai sentar numa cadeira de consultório e falar, por exemplo, que tu tem vontade de sair matando homossexuais na rua e guardando num tambor dentro do teu apartamento como o Dömer fazia? Tu vai falar isso para um psicólogo, gente? Honestamente, tu vai sentar na cadeira e falar assim, bom, boa tarde, eu tenho um instinto muito forte, uma vontade muito grande de sair matando homossexuais e guardar num tambor com aço no meu apartamento. Tu acha mesmo que vão te compreender? se tu falar isso na cadeira? Claro que não, só que deveriam, porque é aí que tu pega e tu mata o mal pela raiz. Geralmente, até a própria história do Dömer, tu vai analisar, ali era falta de amor, era muita dor, era muita agressão, era muita maldade colocada num corpo só, era muito problema e muito peso nas costas também de uma criança. então, tudo tem solução, mas a nossa sociedade ela não vê essas pessoas, ela quer prender essas pessoas, mas ela não quer resolver, então assim, é melhor que morram vários homossexuais e fiquem no tambor e a gente, pelo menos, prender o criminoso do que a gente consiga salvar um futuro criminoso e salvar todos os homossexuais que ele provavelmente teria botado no tambor. A gente tem a lógica do negócio? Mas enfim, e o que eu quero dizer com isso é que é por isso que eu quero seguir uma linha de terapia, de análise mais humanizada, mais realista, porque tem coisa que não adianta tu só categorizar, tem que entender a raiz. E eu entendo a raiz, eu gosto muito disso, adoro entender a raiz. bem arlequina e coringa, no caso, coringa nos pacientes, que vão deixar de ser porque você é uma arlequina bem centrada das ideias, como sou. Mas eu acho que essa é minha missão, botar principalmente os rapazes, as meninas eu não me preocupo tanto porque é raro encontrar meninas como eu, a maioria são mulheres cruéis como minha mãe, vamos admitir, um pouco simplórias e cruéis. Mas os meninos, eu vejo muita esperança nos meninos. E eu quero bem nos meninos. Enfim, já estou viajando aqui, né? Mas é isso aí, eu comecei a ler um monte de coisa legal e aí eu estou viciada na parte da esquizoanálise e estou viajando bastante. Mas a gente se vê em um próximo momento. Vocês me amam de fato porque senão teriam aguentado tantas instabilidades na nossa transmissão. XO, XO, Gossip Girl. Quero só ver quando eu for olhar esse vídeo depois. aposto que o áudio vai estar um lixo independente dos três fones que eu usei. Mas é isso aí. Beijo para vocês, vou deixar a salva sim. Vou responder essa pergunta antes de ir embora. Você não acha que essa instabilidade pode prejudicar sua credibilidade como psicóloga? Primeiro, que instabilidade? Eu não tenho instabilidade. Eu sou uma pessoa muito organizada, para falar a verdade. Eu não era organizada porque eu nunca estive em um lar organizado. Hoje, que eu moro sozinha, sou extremamente organizada. Segundo, esse problema de achar que o psicólogo tem que ser uma figura perfeita, uma figura quase inalcançável, ele vem justamente da psicanálise e depois das ciências mais científicas como a TCC. Embora a TCC seja um pouco mais aberta, ela ainda assim também é muito estruturalista. Essas ideias de que o terapeuta tem que ser perfeito, de que adianta? Me responde aqui. Quando eu falei, tu prefere matar gente e guardar no tambor e ter um psicólogo ou um psiquiatra que parece normal? Ou tu prefere ter uma psiquiatra ou psicóloga que pareça louca como eu e não vai te botar na prisão, não vai fazer com que tu mate ninguém e bote no tambor? Está entendendo como é que funciona? Porque assim, de gente normal que não entende nada da vida, o mundo está cheio. Se formar, fazer pós, viajar o mundo afora fazendo palestra, muitos conseguem fazer sem compreender nada da vida. Isso qualquer consegue fazer. Vai sentar num consultório, vai te falar o de sempre. Ah, é verdade, não sei o que, vamos medicar. Ah, eu acho que tu tem isso, eu acho que tu tem aquilo. mas e aí? Tu vai estar continuando botar gente no tambor. Eu vou estar aqui para que tu não bote gente no tambor. É sobre isso. E a esquizoanálise que até agora é a primeira abordagem da psicologia que faz sentido com as coisas que eu acredito, fala sobre isso. Que não existe doente, existe pessoas, existem seres vivos. Isso não é a Loli mais que está falando sozinha, porque no início do meu canal eu falava isso sozinha. Agora eu tenho Foucault, eu tenho Deluxe, eu tenho Guitarri, Guitarri, sei lá, para me apoiar. Eu tenho três, três, três. Pendo que um deles era um psicanalista e largou o barco quando o negócio estava pegando fogo porque não era louco de fazer maldade. Então, assim, eu tenho nomes consagrados para estarem comigo nessa luta. Eu não sou a única mais. Eu consigo agora dar carteiraço se eu quiser. Então, o que essa gente acredita assim como eu? Não existe bipolaridade, não existe narcisismo, não existe mimimi, minha filha. Tu é tu, tu nasceu livre, tu nasceu aberto, tu nasceu artística, tu nasceu cheia de vida, só que a sociedade quer que tu prenda tudo isso. Então, se tu é uma pessoa que tu não consegue parar num emprego porque tu não nasceu para trabalhar, tudo bem, a gente tem que consertar isso porque tu precisa de dinheiro, mas tu não é uma pessoa doente, tu simplesmente funciona diferente das massas. Tu é um corpo sem órgão, diferente da maioria que são corpos com órgãos, corpos úteis e manipuláveis. Parece papo de louco? Parece. Tu começa a ler o antiédito, tu fala que legal, essa gente é tão esquizofrênica quanto eu. Inclusive, eles usam a palavra esquizo de uma maneira bonita, assim como as pessoas da internet usam. É tipo, ah, eu sou esquizo, amores, como se fulano é esquizo. É literalmente assim que esses transpostadores falam no livro. Livro fantástico, leiam o antiédito, se libertem e parem de colocar a gente no tambor, pelo amor de Deus. Beijo pra vocês.